Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte de arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor, o pó da cinza estável, Senhor Me levantou, e uma nova vida com Jesus eu entrei Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte de arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor, o pó da cinza estável, o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Quai, seu app de vídeos curtos Amém por auf Música